Hoje temos um tema muito especial, porque eu não quero mais que você fique travado, travada, que a sua voz desapareça e que você não consiga falar francês, porque ficou com medo, ou porque sumiram os verbos, sumiram as palavras, deu branco, e aí você começa a soar frio e não consegue mais falar. Hoje a gente vai resolver esse problema, perca o medo de verbos en français. Hoje eu vou falar então sobre esse assunto que é tão pedido e que vocês me falam tanto que a dificuldade de vocês na hora de falar é porque vocês não conhecem os verbos da língua francesa. E hoje o objetivo é que eu te mostre como essa ideia de que eu não conheço os verbos, então eu não consigo falar, é uma grande besteira, baboseia, é uma voz interna de dentro de você que te boicota, que faz com que você não consiga avançar no francês. Ter medo dos verbos em francês é aceitar, presta atenção nisso, é aceitar a condição de que você não vai sair do lugar e na sua imobilidade ficar calado ou calada. Se você quer ficar imóvel, manda aqui, tô bem, não quero me mexer, não quero aprender francês, não tô nem aí pra esse negócio aí. Se você quer sair da sua zona de conforto, se você quer se mexer um pouco, quer se desenvolver, você vai precisar aprender verbos, não vai ter como, você vai precisar aprender verbos. E isso acontece em qualquer idioma que você aprenda, tá? Então, beleza. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar pra vocês, e aí voltando aqui ao meu arquivo, um ponto fundamental. Pra falar francês, você precisa quebrar com três paradigmas. Escreve o que eu tô falando. Primeiro, primeiro paradigma. Você, eu vou refalar duas vezes, porque eu quero olhar nos seus olhos. Você não é perfeito ou perfeita. Você ouviu? E eu sei que você tá me pensando assim, tá, Elisa, você tá muito doida. Você não é especial. Você não é, tine, tá especial. Você não é especial. Por que que eu tô falando isso? Porque a gente fica com tanto medo, porque a gente no fundo, no fundo, acha que a gente é uma categoria especial. E aí eu vou ter que ler as três aqui pra poder conversar direito com vocês disso. A segunda coisa, você só vai melhorar errando. E o terceiro ponto, os outros não estão absolutamente nem aí pra você. Cara, acredite, se quiser, eu poderia falar, os outros estão, ah, pra você. E é isso mesmo, os outros não estão nem aí. As pessoas estão vivendo as suas vidas. E quando você fica muito preso ou presa no seu medinho dos verbos em francês, você fica imóvel, sem movimento, você não tenta falar, você nunca vai aprender a falar, você vai viver a sua vida que você tá vivendo hoje para o resto da vida. Então, você não é especial. Ninguém tá, eu gosto de uma colega minha que fala, você não é a Madonna, né? É meio isso, você não é a Beyoncé, você não é a Madonna. Ninguém tá nem aí se você errar ou não errar uma palavra. Tá tudo bem. Hashtag tá tudo bem. Segundo ponto, você não vai aprender os verbos se você não aceitar a condição do erro. Enquanto você ficar fechadinho ou fechadinha, eu não vou falar, eu não vou falar porque eu não sei falar. Ah, eu não sei se esse verbo é assim. Então, eu não vou falar. Nós todos temos uma voz interna dentro de nós, e aí é como se a gente acreditasse nessa voz, a gente dá muito espaço pra ela. Ah, eu não vou falar porque eu não sei. Eu não vou falar porque eu não me lembro se esse verbo tá certo. Aí, se eu errar, as pessoas não estão nem aí pra se você vai errar ou não vai errar. O que as pessoas querem é se comunicar. Você precisa aprender a se comunicar, e se comunicar é aceitar o erro. Não é ficar na sua zona de conforto querendo acertar sempre. Você não é especial. Por que que só você pode acertar sempre? Ou você vai me falar que você julga todo mundo o tempo todo quando as pessoas erram alguma coisa. Eu espero que você me diga que não. Porque se você for dessas pessoas que ficam julgando todo mundo, que dá qualquer passo, Ah, você não merece nada. Não merece nem aprender francês. Agora, se você é uma pessoa que sabe que quando a gente erra, a gente tá na verdade em movimento, que quando a gente erra, isso significa que a gente tá saindo da nossa zona de conforto, que a gente tá abraçando as batalhas que aparecem por aí, e que isso vai fazer a gente aprender de verdade, e isso vai fazer você se desenvolver, aí sim, você merece estar aqui na minha live comigo hoje, você merece ativar o seu francês, porque não se trata de aprender francês, mas você vai ativar o francês que existe em você, pra dar voz ao seu sonho. Você não vai perder medo de falar os verbos em francês, se você não se colocar em movimento, se você não perceber que as pessoas não estão nem aí pra o que você tá falando. As pessoas só querem, sei lá, vender o pão, se você mora na França, querem se comunicar com você, falar com você, é só isso que as pessoas querem, tá bom? Por que a gente precisa, então, usar verbos? Os verbos são essenciais na comunicação. Ninguém consegue se expressar sem verbo, porque os verbos expressam a ação, e essa ação pode ser ou não um movimento, tá? Não necessariamente é um movimento de fato. Aqui eu coloquei umas tentativas de frases sem verbo, só pra vocês verem como não dá pra gente se comunicar de fato. Seria assim, eu casa, eu Elisa, você livro, ele férias. Isso quer dizer alguma coisa? Não, porque eu não sei se eu tô falando assim, eu estou em casa, eu tenho uma casa, eu moro em casa, eu construí uma casa. Eu não sei se eu tô falando, eu chamo Elisa, eu estou com a Elisa, eu matei a Elisa, eu amo a Elisa, eu não sei se eu tô falando, você tem um livro, você quer um livro. Vocês estão percebendo? É o verbo que vai dar o sentido de fato daquilo que eu quero dizer. Então, se você tem medo do verbo, na verdade, o que você tem é medo de se comunicar. E você não pode ter medo de se comunicar, porque você tá aqui na vida pra quê? Pra ficar mudo e calado no fundo da sala, jogando todo o potencial que tem em você no lixo, ou você tá aqui no mundo pra plantar? Seja se for uma árvore ou plantar alguma coisa. E como que a gente planta em relação ao ser humano? A gente se comunica com ele, a gente troca, a gente interage, a gente precisa dar voz a isso, esse potencial que existe dentro de cada um de vocês. Então, a gente viu aqui frase sem verbo, pra ver como não faz sentido nenhum. Alguns exemplos aqui de verbos. Eu coloquei a frase em português e em francês. Então, eu vou ler nas duas línguas. Aproveite, repita comigo, em francês, pra que você treine a sua escuta, a sua pronúncia, e não fique sempre achando que o mundo é injusto com você. Que o mundo não tá sendo injusto com você. O mundo não tá sendo injusto com os seres humanos. Nem é injusto. Tá sendo injusto porque a gente mereceu. Aqui, se eu falar assim, eu me chamo Elisa, porque eu tô dando um sentido à minha frase. Em francês, je m'appelle Elisa. Je m'appelle Elisa. Então, troca o meu nome pelo seu. Fala assim, je m'appelle Jade, je m'appelle Yara, je m'appelle Paulo, je m'appelle Mirela, je m'appelle Marcela. É só você pegar e mudar o seu nome e coloca a sílaba tônica no final aí do seu nome. Aqui, eu posso trazer uma outra frase. Como no caso, eu coloquei, eu vou à praia. Je vais à la plage. 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 Se não tivesse esse verbo, eu não sei o que eu tô falando. Se eu gosto, se eu moro, se eu o que que é. Mas, com o verbo do sentido da frase. Próximo ponto. Vocês leem um livro em francês? Aqui eu coloquei uma pergunta. Pra vocês verem que não é só nas frases afirmativas. E interrogação também funciona. Então, eu poderia perguntar, vocês leem um livro em francês? Vous lisez un livre en français? Opa, o meu en ficou errado aqui. Então, ó. Vous lisez un livre en français? Vous lisez un livre en français? Vous lisez un livre en français? Você leu um livro em francês? Lembrando que o vous, em francês, pode ter dois sentidos. Né? Esse vouszinho aqui, ó. Vouszinho é bom. Esse vous, ele pode ter um sentido. Vou pôr ele azul aqui, ó. O vous pode ter um sentido de você, numa situação formal, numa situação em que eu precise ter mais formalidade com a pessoa, ou porque eu não a conheço, porque é uma pessoa com quem eu trabalho, ou qualquer situação dessas. Depois eu dou uma aula específica sobre isso. Ou pode ser vocês. Então, aqui eu tinha colocado a frase no plural em português, em português, e aqui eu coloquei o vous, então, em francês. Tá? Bom, vous lisez un livre en français? Vous lisez un livre en français? E aqui eu coloquei um último exemplo. Eles saíram de férias. Ils sont partis en vacances. Ils sont partis en vacances. Esse último exemplo é uma frase no passado. Porque outro ponto de dificuldade, de desafio que vocês vivem e vivenciam ao aprender um idioma, é saber como, de fato, tem que conjugar os verbos. E é isso, uma das razões, essa é uma das razões que gera muita angústia em vocês. Mas, então, vamos começar pelo começo. Eu preciso saber qual é o verbo que eu vou usar. Ou seja, que aqui a gente tem uma primeira questão de vocabulário. Você tinha que ser um vocabular. Alors, on y va. Como que eu descubro verbos novos? Aqui eu coloquei algumas opções pra vocês. Vous pouvez lire dans les lectures. Livre, article, blog, Instagram, etc. Tudo que for possível que você possa ler. Em francês, você consegue aprender um verbo. Lecture, leitura, não significa necessariamente você pegar um livro em francês. É claro que se você pegar um livro, você vai aprender pra caramba. Isso é excelente. Mas, num primeiro momento, você não vai pegar um livrão em francês. O livrão parece o meu filho falando. Você vai pegar uma frase. É que nem quando a gente aprendia a ler, né? Por exemplo, medicamento feito especialmente para você. Sei lá, é um remédio aqui que eu acabei de tomar. E aí, uma pequena frase assim, eu posso aprender. Se eu tivesse aprendendo português, talvez eu aprenderia o verbo feito. Feito. Nossa, que verbo será que é esse? Pega e anota. Já vou falar sobre isso. Ou seja, qualquer, qualquer palavra que você encontre, que você ainda não conhece. E no caso, qualquer verbo que você encontre, que você ainda não conhece, você vai passar a anotar. Seja esse verbo durante uma aula, durante uma leitura, que pode ser livro, artículo, blog, Instagram, etc. Pode ser qualquer leitura. Pode ser uma leitura de uma frase. A gente tá lendo o tempo todo. Pode ser parole de chanson. O que é parole de chanson? Uma letra de música. Cara, eu adoro o Zaz. Quem aqui gosta de Zaz ou quem aqui gosta de outras músicas? A música que você gostar, que seja em francês, você vai começar a prestar atenção na letra. Ler a letra. E nessa letra, você vai descobrir verbos que você ainda não conhecia. O Paulo gosta da Zaz. Cada um de vocês gosta de um tipo de música diferente. Pode gostar ou odiar a Zaz. Tem gente que odeia e tá tudo bem. Eu gosto, mas tem gente que odeia. E você pode aproveitar essas letras, dessas músicas que você gosta, pra aprender verbos. Aí depois, você pode usar também radio e podcast. A sua audição. Porque aqui a gente tá falando de coisas em que eu consiga ler. As leituras puramente. Músicas que eu vou escutar. E aí, porque eu gosto, me conecto especificamente com alguma música. Eu vou procurar a letra dessa música. E aí, eu posso pegar esses verbos que eu não conhecia e aprender esses verbos. E eu posso também, é claro, dar um de conversação francês. Vocês que me falaram que moram em países de língua francesa. Ou que tem a possibilidade de ouvir o francês no seu dia a dia. Você trabalha numa empresa francesa. Tem alguém aqui, nesse caso? Alguém que trabalha em uma empresa francesa e escuta todo dia francês. Ao invés de você se acomodar e ser aquele passivão, passivona, que tá só reclamando da vida. Falando que gostaria de falar francês, mas não faz nada pra ganhar essa voz. Não faz nada pra sair do lugar. Então, chega dessa atitude. Chega de ser passivo na língua, né? E bora ativar o seu francês. Pra isso, cada vez que você ouvir alguém falando francês, é radar. Eu falo assim, ó. É anteninha ligada. Deixa eu pegar aqui as minhas antenas. Pois é, vocês acham que... Aqui, ó. Minhas anteninhas ligadas. Liguei a antena aqui e fico aqui, ó. Captando. Será que alguém tá falando francês? Alguém tá falando francês? Oui, e si. Aí você escutou alguém falando francês. Aí você vai ser bisbilhoteiro e bisbilhoteira. Faça isso mesmo. Liga o ouvido e fica ligadão, assim. Cara, deixa eu ouvir aqui. Deixa eu tentar ouvir alguma palavra, algum verbo, alguma coisa que eu não conheça. Aí você anota. Chegou ao próximo ponto. O que eu faço com tudo isso aqui? Você vai registrar. Ah, Elisa, não posso anotar nessa hora. Tô lá dirigindo, sei lá. Sou caixa no supermercado e passou alguém falando francês. Eu não vou parar pra anotar. Tudo bem, mas você pode tentar registrar. Você pode pegar o seu celular e grava lá a palavra que você ouviu. O verbo que você ouviu. O importante é você ter algum registro disso. O que é ter um registro? Escrever ou gravar um áudio. De forma que eu possa voltar a este material. Eu não posso ficar acomodado. Tipo assim, deixei a informação passar por mim e não fez nada, não me transformou. Como a gente treina verbos? Quando você encontra um verbo que você não conhecia, você vai anotar no seu caderno. Não posso anotar ainda no meu caderno? Você vai gravar lá o áudio pra lembrar disso aí depois. Aí, chegou a hora de treinar. Com esse verbo que você anotou, do jeitinho que você escreveu, você vai agora criar pelo menos 10 frases. Então, você vai ter que procurar que verbo é esse, né? Talvez eu não soubesse que feito é o verbo fazer. Não parece, né? E aí, eu vou começar a procurar. O que é feito? Ah, eu vou ver que é o verbo fazer. Ah, que legal. Então, deixa eu tentar criar outras frases. E isso vai fazer com que você saia da passividade no aprendizado. Porque, obviamente, pra que eu possa criar outras frases, eu vou ter que procurar como é que se conjuga o verbo. Mas, Elisa, esse que é o meu problema. Eu não sei como se conjugam os verbos. Mas você vai pegar o conhecimento pelas rédeas, porque você que tem as rédeas do seu caminhar, eu não posso pegar e te falar, vai, vai, só dá verbo. Porque, aliás, se eu falasse pra você, decore X verbos, isso não ia adiantar nada pra você. Você não ia conseguir usar esses verbos de forma livre e espontânea, só porque você decorou meia dúzia de verbos. Porque quando você decoraria, se você decorar meia dúzia de verbos, vão faltar os 300 milhões de outros verbos que existem na língua francesa. Por isso que você precisa, cada vez que encontra em algum material da língua francesa, que não necessariamente é um material para estudantes de francês. Encontrou um verbo, anota. Anotou o verbo, cria 10 frases com esse verbo. Procure como é que se conjuga. Imagine, o que eu posso criar com o verbo fazer? Fazer um bolo. Sempre me falam que eu só falo de fazer bolo, é por isso que eu sou gordinha. Fazer um bolo. Beleza, vou escrever lá. A minha prima fez um bolo de chocolate. Pensou a frase em português, agora bora fazer a frase em francês. É claro que o próximo passo é você conseguir pensar diretamente a francê. Você tem que precisar fazer essa tradução. Mas vamos um passo de cada vez. Se você já começar a se colocar em ação e criar 10 frases com cada verbo que você descobre, você já vai ter meio caminho andado. É deixa de preguiça. Conhecimento transforma. Mas para que conhecimento transforme? Você precisa entrar em movimento. Senão não adianta nada. Não adianta nada você passar 10 anos da sua vida falando que você quer que a sua vida seja diferente. Mas você não faz nada diferente. Ficou clara essa história de criar 10 frases? Ou ficou alguma dúvida? Saliu e dizer, o que fazer se eu não lembrar de um verbo que eu queria usar na hora que eu estou fazendo minha aula de conversação, na hora que eu estou batendo papo com alguém? O que eu faço? Fico chateado? Fico mudo? Fico calado? Vou lá me esconder? Não, você não vai fazer nada disso. Primeiro, você não vai aprender a conjugar todos os verbos da língua francesa decorando as conjugações. Isso não vai acontecer. Aliás, você nem sequer sabe todos os verbos da língua portuguesa. Tenho certeza. Eu mesma, quando eu tenho alguns verbos em português ou em francês, eu não lembro como é que conjuga. E está tudo bem. Isso faz com que eu não saiba falar francês ou português? Não, de forma alguma. Isso faz com que eu seja uma pessoa absolutamente fluente e um ser humano e não um robô. Se eu fosse um robô, talvez eu conheceria todas as conjugações dos verbos assim, ó. Bem, como que é o verbo deitar? Eu deito, tu deitas, ele deita. Nós deitamos, nós deitais, eles deitam. Para que que eu sei isso? Sei lá para que que eu sei. Mas quando eu vou falar, eu não preciso conjugar o verbo na minha cabeça para conseguir falar. E isso só acontece porque eu não sou passiva no aprendizado. Eu não fico achando que é a decoreba que vai fazer com que eu aprenda alguma coisa. Decorar não vai fazer você aprender. Se você ver um professor que coloca lá os verbinhos conjugados para você toda aula, foge. Isso não vai fazer você falar francês. Você precisa aprender a ser autônomo no seu caminhar. Só te entregando. Ao invés de te entregar tudo mastigado, eu quero que você perceba que você é 100% capaz de falar francês. Ok? Então você precisa primeiro entender a lógica dos grupos. Existem três grupos de verbos em francês que também existem em português. Os grupos são os verbos em ER, que são verbos que terminam por ER. Como por exemplo, manger, penser, rêver, marcher, parler, telefoner, marcher. Bom, a gente tem o segundo grupo. O segundo grupo é composto pelos verbos em ER. Verbos em ER. Partir, montir, salir. Não são todos os verbos em ER, mas muitos deles. E o terceiro grupo são os verbos irregulares. Por que eu preciso saber disso? Você não precisa saber disso. Mas isso vai ajudar na hora de conjugar verbos. Porque você encontra padrões. Ah, então se eu não souber disso, tá tudo bem? Tá tudo bem. Porque você vai seguir esses quatro passinhos aqui. Que eu coloquei aqui pra vocês. Primeiro, não se aflija. Tô lá conversando em francês, sumiu o verbo. Não sei conjugar. Pergunta pra pessoa. Como fala? E aí você fala no tempo que vier na sua cabeça. Por exemplo. Como fala como no passado? Como eu. A pessoa vai te responder. Então aprenda a perguntar. Isso vai fazer de você uma pessoa menos passiva. E vai fazer com que você tenha mais domínio do idioma. Sobre o idioma. Brinque. Tá tudo certo. Se divirta quando você erra. Porque quanto mais você erra, mais você aprende. Então festeje, celebre o erro. Não é um problema errar. O problema é você ficar parado onde você tá. Três, teste e busque o erro. Que tem a ver com o dois. E quatro, não lembra o tempo verbal. Fala da forma como você lembra. A gente sempre tem que priorizar a comunicação. E não priorizar o acerto da regra gramatical. Ou o acerto do tempo verbal que eu tenho que falar. Você vai falar certo só se você falar errado. Eu tenho alunos que ficam impressionados. Porque de repente isso destrava neles. Porque a gente coloca tantos ativadores em situações ativas de comunicação. de conversa, de treino, de falar, de ler, etc. Que de repente, sem nem eles perceberem, eles começam a usar os verbos certos. Mas antes de usar os verbos certos, acha que eles usam certo ou errado? Errado. Mas precisam usar. Porque se você não errar, você não vai aprender nunca. Eu sempre falo da gente lembrar das crianças, né? Uma criança, por exemplo, ela só aprende a andar se ela aceitar que ela vai cair. Se for uma criança muito, muito medrosa, que não quer nunca cair, ela não vai aprender a andar. Por que que com você seria diferente? Eu vou deixar você com essa frase. Por que que com você seria diferente? E lembrar das nossas três frases mais importantes de hoje. Eu diria que são as três frases mais essenciais pra você perder o medo dos verbos em francês. Um, ninguém tá nem aí com você. Você não é perfeito, não é perfeita e não é especial. Então ninguém tá nem aí com você. As pessoas tão vivendo as vidas delas. Tá tudo bem se você errar. Dois, se você não errar, você nunca vai acertar. Então aprenda que você precisa errar. Por isso, busque o erro, esteja em movimento. Se você não estiver em movimento, você simplesmente nunca vai conseguir se comunicar em francês. E isso pra galera que mora em países de língua francesa é fundamental, tá bom? E o ponto três, acho que eu já falei, né? É ninguém tá nem aí pra você. Eu falei em outra ordem. Então, ninguém tá nem aí pra você. Merci beaucoup et à bientôt. Biso! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho